Alegria total, vamos ir pra chinelo que aqui está o nosso lar, aqui em Santa Bárbara. Todo mundo preparando, vai ao final! Sobre de macho, chote de banho, toca-toa, mulher brinca toda hora e a pessoa se se vê. E sobe quente, confetindo areia, troca limpa de bolinha, de perdiando pra valer. Coisas confundas passam pela minha cabeça, pedindo a parte da outra instação. Já decidi vou trabalhar o ano inteiro, vou juntar muito dinheiro pra supor nesse final. Reggae vai, reggae vem, sonhando sou sufista, eu pego o andar também. Reggae vai, reggae vem, encha a cordeira de mancha, nunca desistei. Reggae vai, reggae vem e, reggae vai, reggae vem! Já me incentivo a trabalhar o ano inteiro Pra ganhar muito dinheiro pra sopar este verão Reggae vai, reggae vem Sou melhor do seu sofista, eu pego o andar também Reggae vai, reggae vem Já quebrei a vida, já vou treinar nesse bem Reggae vai, reggae vem Sou melhor do seu sofista, eu pego o andar também Reggae vai, reggae vem Já quebrei a vida, já vou treinar nesse bem Reggae vai, reggae vem Reggae vai, reggae vem Já quebrei a vida, já vou treinar nesse bem Reggae vai, reggae vem Sou melhor do seu sofista, eu pego o andar também Reggae vai, reggae vem Já quebrei a vida, já vou treinar nesse bem Reggae vai, reggae vem Reggae vai, reggae vem Já quebrei a vida, já vou treinar nesse bem Reggae vai, reggae vem Reggae vai, reggae vem Reggae vai, reggae vem Quem gostou dá um grito, quem não gostou não faz nada, por favor É, muita sinceridade a gente tá evitando, entendeu?